Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo. Hoje é dia 29 de abril, são 6 horas da manhã. Eu acabei de sair do teste da Arena PvP do Black Desert, que está acontecendo nesse momento lá no Black Desert Lab, que é o servidor de testes do jogo. E, meu amigo, tivemos grandes evoluções nesse sistema. A Arena, com o novo mapa que ela disponibilizou, está extremamente divertido. E vamos lá, vamos trocar ideia sobre isso aí. Para começo de conversa, nós estamos vendo aqui a Parabest tomando algumas atitudes bem diferentes do passado. Nós, parceiros, recebemos um formulário e um acesso especial também ao Black Desert Lab, caso a gente já não tivesse, onde a gente pode enviar o feedback para eles da nossa experiência junto com a Arena, o que mostra novamente que eles estão tentando ouvir o que os jogadores estão achando desse novo conteúdo para tentar tornar ele o melhor possível. Isso já vem acontecendo desde o primeiro momento em que a Arena foi lançada, e a gente está vendo evoluções a partir desse feedback que eles estão recebendo. Então, é uma grande evolução. Ouvir a comunidade e fazer alguma coisa a respeito disso já é algo muito importante. Parece que a Pyramid está aprendendo a cada dia a fazer isso melhor. Mas vamos falar agora sobre as modificações e novidades que chegaram com essa Arena de Solari. Recentemente eu fiz um vídeo sobre uma Arena misteriosa que apareceu no meio do mar, e eu tinha feito a suposição de que essa Arena seria um novo mapa para a Arena de Solari. E foi exatamente isso que aconteceu. Esse é o novo mapa disponível para a gente trabalhar na Arena de 3x3, e esse mapa ficou realmente muito bom. Primeiramente, ele é de fato uma Arena, e ele possui algumas mecânicas para tornar o combate um pouquinho mais interessante. Algumas luzes aparecem no meio da luta, tanto para atrapalhar os jogadores, causando dano em área em alguns formatos específicos, como também para causar buffs para os jogadores. Você destrói essas luzes e pode ganhar buffs de poder de ataque, buffs de defesa, buffs de cura, e isso faz toda a diferença dentro do combate. Ficou bem interessante. O design da Arena por si só também ficou bem legal, com bastante estrutura, bastante opção, para todas as classes conseguirem desempenhar um bom trabalho lá dentro. Só a adição desse novo mapa já fez a experiência dentro da Arena ser muito mais interessante, bem mais divertido. Como eu não participei do último teste feito na Arena de Solari, eu não sei se o sistema que eu vou apresentar agora já existia antes. Mas o fato é que os equipamentos agora que você utiliza dentro da Arena de Solari são balanceados. Eles colocaram os equipamentos que a gente já conhece em encantamentos específicos para a gente ficar com 247 de poder de ataque e 355 de defesa. Mas conforme você vai lutando, perdendo ou ganhando as partidas, você vai ganhando um token que você pode utilizar para desbloquear novos equipamentos nessas builds. Dessa forma você consegue montar praticamente todas as builds importantes do jogo, como full poder de ataque, full defesa baseada em DR, full defesa baseada em evasão, full precisão, ou mesclar essas builds aleatoriamente conforme você vai disponibilizando novos equipamentos e novos cristais. Isso aqui é muito mais interessante do que os equipamentos premium, por exemplo, porque permite que você monte builds diferentes e dê funções importantes para as classes também. Porque tem classes como a Shai, por exemplo, que funcionam muito bem como full defesa e full suporte. Inclusive eu fiz uma partida contra um grupo que estava com a Shai nesse formato e foi dificílimo, a gente tinha que matar todo mundo antes e deixar para matar a Shai por último, porque a build de defesa, ela realmente funciona. Como o nosso poder de ataque não é muito alto, você realmente precisa do time junto atacando para conseguir causar um bom dano, mesmo que você não esteja lutando contra alguém que está focado ali totalmente em defesa. Dessa forma, as builds de defesa conseguem ser muito eficientes e fazer o seu papel ali que é segurar o dano e dar suporte para o time de alguma forma. Deu para ver diversos formatos de builds e classes que são mais defensivas utilizando essas builds, trabalhando de forma muito interessante, forçando que os times oponentes tivessem estratégias diferentes para conseguir vencer a partida também. Então esse formato de builds específicas ficou muito interessante também. Outra coisa que eu não tinha testado ainda é o chat de voz, que está simples e funcional, cara. Está muito bom, muito interessante, vai ser muito importante para você conseguir ter ali o mínimo de eficiência nesse formato, porque sem comunicação é bem difícil e o chat de voz está simplesmente perfeito, não tem o que mexer nele. A interface também agora está bem limpa, bem clean, bem eficiente, mostrando tudo que tem que mostrar sem exageros também. A única coisa que para mim continua sendo um problema é o mapa aberto de Olum, que ainda continua existindo. Quando você dá o instance matching, você pode entrar na Arena Nova ou no mapa de Olum, que é um mapa aberto, um pedaço do mapa que a gente já conhece, disponibilizado para você tampar na porrada lá no 3x3. Todos os problemas que eu apresentei quando eu vi esse mapa pela primeira vez, quando a Arena nem existia ainda, né, eles continuam lá da mesma forma. O formato de briga no mapa aberto é interessante, mas ele favorece algumas classes mais do que outras, e eu acho que para uma Arena ranqueada não faz sentido isso existir, cara. Seria muito interessante que eles mantivessem esse formato apenas para o campo de batalha vermelho. Funcionou muito bem em Valência e certamente vai funcionar muito bem para outros mapas, para o campo de batalha vermelho, para um PVP massivo, com mais pessoas, onde essa pequena vantagem que algumas classes vão ter ou não, não vão causar uma discrepância tão grande no combate como causa no 3x3. Algumas classes acabam se beneficiando desse sistema, né, classes que batem de longe, classes que se escondem no ambiente, classes que ficam invisíveis. Algumas classes acabam tendo problemas também, porque terrenos irregulares, como a gente sabe, sempre foram problemas dentro do jogo e continuam sendo, então muitas vezes você não vai conseguir causar o dano que você poderia, porque tem um morrinho, tem uma elevação, ou você nem sequer vai causar dano algum, né, por causa desse mesmo problema. Penso eu que um sistema de PVP ranqueado, né, precisa ser o mais equilibrado e o mais justo o possível, e eu não consigo ver que isso seja real num mapa aberto. Eu acho muito da hora que existam mapas diferentes, mas que sejam todos eles arenas, né, como é no Lost Ark, por exemplo, né, nós temos 3 mapas diferentes, são 3 arenas diferentes, mas todas elas são arenas. Creio eu que de coisas que eu acho que deveriam ser removidas do jogo, aquele mapa aberto é a única coisa que deveria ser removida, e a gente já teria um sistema extremamente eficiente. Outra coisa que precisa ser mencionada, porque é uma novidade dentro do Black Desert, é que o instance matching está funcionando como ele deveria, como você conhece em qualquer outro jogo. Você pode ativar o IEM de qualquer lugar que você esteja, ele vai te levar para a arena, você vai tampar a porrada, depois que termina você volta exatamente para onde você estava, e está tudo certo. Antes de eu dar a avaliação final, eu queria colocar aqui e deixar registrado nesse vídeo, até para vocês saberem o que foi que eu dei de feedback para a Red Fox e a Parabiz, no formulário que a gente recebeu deles como parceiros. A primeira sugestão que eu dei foi a de colocar premiações que sejam realmente decentes, né, porque vários outros conteúdos do jogo que eram interessantes e com muito potencial acabaram morrendo por falta de premiação e ou falta de acessibilidade. A acessibilidade está resolvida com esse instance matching agora que funciona, só falta eles colocarem premiações realmente boas nesse sistema. Adicionar um sistema de temporadas que poderiam ser até com itens de cash ou com o próprio cash, itens de silver, itens que você utiliza nos seus encantamentos, itens de honra e glória como skins, costumes, efeitos no personagem, tudo isso seria muito importante, mas eles precisam fazer com que as premiações da arena sejam realmente valorosas, né, para fazer com que os jogadores que já gostam de PvP sintam-se na vontade de fazer isso e aqueles jogadores que não gostam tanto sintam a vontade de aprender para poder entrar nessa jornada. O conteúdo precisa ser divertido, mas ele precisa ser recompensador também. Essas duas coisas precisam andar em conjunto, senão não vai dar certo, como muitas outras coisas não deram também. Sugeri que o mapa de Olum fosse removido e que se fossem adicionar outros mapas que fossem também arenas, né, até as próprias arenas que já existem no jogo seriam mais interessantes do que esse mapa de Olum, arena de Archa, arena do inferno imortal, ou qualquer coisa parecida com isso, mas que não utilizasse o mapa aberto, que deixasse esse sistema de utilizar o mapa aberto apenas para o campo de batalha vermelho, porque lá isso funciona muito bem. Sugeri também que houvesse duas modalidades, uma onde você entra com uma PT personalizada e outra onde você entra sozinho. Sugeri também que houvesse um modo onde você participa das lutas sem perder ou ganhar pontos no ranking, né, para que a gente possa treinar e principalmente para que possa ser criado um pré-requisito para participar das ranqueadas, para que nos níveis mais baixos da ranqueada você tenha pelo menos um nível mínimo de conhecimento de PVP, né, para não entrar aquele monte de gente que nunca fez PVP testando, né, nas partidas ranqueadas. Seria muito interessante isso. Sugeri a adição de um sistema para salvar presets dos equipamentos, né, onde você pode montar builds diferentes que você utiliza e só trocar essas builds através dos presets. Seria muito interessante estar disponível também para você não ter que ficar toda hora mudando, né, as builds que você quer trabalhar no seu personagem. Sugeri que o instance matching também não colocasse classes idênticas do combate, porque isso pode causar alguns desbalanceamentos, né. O 3x3 do BDO é muito balanceado, dá para você realmente utilizar, assim, muitos formatos e eu não consigo perceber, assim, até pelos campeonatos que a gente realizou, que existe um meta, né, que tem que ter aquele formato de classes ali ou que tem classes que são inutilizáveis. Isso acontecia principalmente por causa da falta de equipamentos e builds específicas, aonde você excluía, por exemplo, a participação de classes como a Shai. Mas com esse novo sistema de build, a gente consegue realmente ter um sistema muito balanceado onde praticamente todas as classes se tornam eficientes. Mas quando você começa a colocar classes iguais, isso pode acabar virando um problema quando você coloca duas ou três feiticeiras, por exemplo, juntas, as classes que têm muita mobilidade, muita invisibilidade ou muitos recursos combinados juntos podem ficar realmente muito complicados. Eu acho que se o instance match não colocasse classes idênticas no combate, como a gente faz nos campeonatos, por exemplo, a gente já teria, assim, um sistema de balanceamento super eficiente. Um pequeno bug acontecia quando o jogador desconectava e ele não conseguia voltar para o combate porque o sistema impedia ele de fazer isso. Então, fazer com que o jogador volte para o combate quando ele é desconectado, eu acho que é uma coisa mínima se fazer e não vai causar problema nenhum. Eu acho que, inclusive, isso é, de fato, um bug porque quando o jogador cai, o jogo faz com que você espere um minuto a mais para começar o próximo round, né? O que dá a entender que ele está meio que esperando o jogador que desconectou conectar novamente. Só que o jogador não tem essa permissão, então não faz muito sentido, né? Ou uma coisa ou outra. Sugeri também que houvesse um modo na Arena de Solare de X1 ranqueado, seria muito da hora, né? Eu adoro o X1 do BDO, então seria muito interessante, mas eu não sei se essa é a intenção deles. E essas foram as sugestões que eu dei para Parabase e Red Fox para dar uma melhorada na Arena de Solare. Mas, no geral, a Arena, do jeito que ela está agora, está muito interessante e está muito divertida, principalmente quando você cai lá no mapa da Arena. Deu uma hypada forte agora esse novo sistema, foi muito divertido, cara. Também teve a frustração de estar jogando com 300 de ping, né? Então teve muita coisa que a gente não conseguia fazer e a eficiência realmente caía bastante. Jogar aqui no servidor SA com ping baixo vai ser sensacional. Agora eu devo dizer para vocês que eu estou bem hypado com esse novo conteúdo. Principalmente por eles estarem ouvindo o feedback da comunidade e estarem fazendo algo a respeito disso, né? Eu não imagino que eles vão acatar tudo o que está sendo pedido, mas se algumas dessas coisas forem acatadas e outras opiniões também interessantes que vierem de outros jogadores forem acatadas, essa Arena vai ficar ainda mais interessante e a gente talvez tenha finalmente um conteúdo decente instanciado de pequena escala no PVP do jogo. Então tá aí, galera, as segundas impressões, né? Da Arena de Solar e PVP do Black Desert tá realmente muito interessante, cara. A galera que eu vi no chat, a galera que eu vi participando também ficou bem empolgada, assim. Tava todo mundo se divertindo bastante com essa arena. Então, assim, estamos animados, cara. Parece que a PA está para fazer uma boa para a gente finalmente. E é isso. Deixem aí as opiniões de vocês. Deixem aí outras sugestões que vocês acham que deveriam ter sido dadas também. Vai ser legal eu ver outras opiniões que eu não consegui pensar. Eu até conversei com o chat durante o momento em que eu estava digitando esse feedback e a gente chegou nessa lista aí e não conseguiu pensar em muito mais coisas. Mas se você achou que tinha outra coisa que deveria ser falada, me fala aqui que talvez eu consiga adicionar essas informações nesse feedback ainda. Deixa aí nos comentários e vamos desenrolar por aí. Se você é novo aqui no canal, curtiu esse tipo de informação, gosta de ver esse tipo de informação em primeira mão muitas vezes, não deixe de se inscrever aqui no canal, clica no sininho para não perder mais nenhum vídeo, comenta, compartilha, dá like, faça tudo o que você puder porque você me ajuda demais e eu já te agradeço desde já. Não deixe de me seguir nas redes sociais, todos os links estão na descrição do vídeo e a gente se esbarra na próxima. Um grande abraço para vocês e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho